Fala nação rubro-negra, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo e a gente chega na noite desta sexta-feira para atualizar você, torcedor rubro-negro, que acompanha a gente aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Com muitas informações, tudo o que acontece e gira em torno do clube de regatas do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Fluminense no Maracanã, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É mais uma final e a gente tem que ficar de olho. Mas antes de eu trazer todas as informações aqui para vocês, deixa eu pedir a você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam, porque a sua inscrição aqui vale ouro, é muito importante. A gente está buscando aí os 25 mil inscritos para sortear 5 mantos sagrados e um bandeirão grande para você, oficial, para você colocar onde você quiser. Então se inscreve para você já ficar concorrendo e, claro, aciona o sino da notificação para você receber todos os vídeos e deixa aquele like, além, claro, de compartilhar. O seu like é muito importante e o seu compartilhamento também. Vamos falar aqui nesse vídeo com vocês sobre uma notícia ruim no clube de regatas do Flamengo para o jogo de amanhã. Vamos falar sobre uma ação de marketing muito importante para o nosso Mengão que foi definida para o jogo de amanhã. E tem também a questão dos desfalques que a gente vem trazer aqui para vocês e um pedido, aliás, um não. Vários pedidos que o Flamengo faz na CBF já visando a temporada de 2022. Eu começo aqui primeiro, então, falando com vocês sobre as baixas que o Fluminense pode ter para enfrentar o Flamengo e, sendo assim, tornar o caminho do Flamengo mais fácil na partida de amanhã. Trata-se de Nino, o zagueiro Nino, e o atacante Bobadilha estão fora da partida contra o Flamengo. O Nino, que recebeu uma pancada no olho na semana passada e não treinou durante a semana, já está descartado, vetado pelo departamento médico para enfrentar o Flamengo. Já o atacante Bobadilha só vai retornar ao Brasil no dia do jogo. Ele saiu, foi lá na terra dele, lá no Paraguai, para acompanhar o nascimento da filha. Por outro lado, Lucas Claro, que também é outro zagueiro do Fluminense, está de volta, estava poupado em razão de desgaste físico. Resta saber no lugar de quem ele vai entrar, sendo o David Braz ou o do Manuel. O Fred continua fora também, com a fissura no dedão do pé esquerdo, e o Gabriel Teixeira em fase final de transição depois de uma lesão na coxa. Essas são as baixas do Fluminense. Então, Nino e Bobadilha, dois jogadores titulares, estão fora contra o Flamengo. Beleza? Torna aí o caminho do Flamengo um pouco mais fácil. Você concorda? Comenta aqui embaixo, que eu quero saber de você. Por outro lado, também uma notícia ruim no Clube de Regatas do Flamengo, que é a questão do Pedro. O Pedro, ele não foi a campo de treinamento nesta sexta-feira, e a tendência é que fica fora do Fla-Flo. Pedro aí de fora, juntamente, o que preocupa é, juntamente com o Gabriel Barbosa, o nosso Gabigol, que também teve um problema no pé, no tornozelo direito. E, muito provavelmente, também estará fora. Sendo assim, o Flamengo não vai ter à sua disposição os seus dois atacantes. O atacante titular, Gabigol, e o atacante reserva, o Pedro. Então, nesse caso, sobra aí para o Vitor Gabriel, que é o único atacante que vai ficar à disposição no banco de reservas, para entrar e poder ser titular nesse jogo contra o Fluminense. Quero saber de você, o que você acha. Se você acha que deve vir com o Vitor Gabriel mesmo no ataque, ou você acha que o Renato Gaúcho pode, por exemplo, usar outras alternativas, que é o Vitinho ou o Kennedy, atuando de forma mais adiantada, na lateral direita também o Matheusinho deve ganhar uma oportunidade. Sendo assim, a escalação do Flamengo para esta partida contra o Fluminense, neste momento, está da seguinte forma. Diego Alves, provável escalação. Diego Alves, Matheusinho, Rodrigo Caio e Léo Pereira na zaga, René na lateral esquerda, Willian Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Andres, Michael, Vitinho ou o Kennedy ou o Vitor Gabriel. Provável escalação do nosso Mengão. Para esta partida de amanhã, o Flamengo já promove uma ação de marketing muito importante para o clube, uma ação de marketing visando o Flamengo, de olho no mercado chinês, o Flamengo vai lançar amanhã uma camisa comemorativa, não é bem comemorativa, mas vai lançar uma camisa, um manto sagrado, com os nomes escritos atrás dos jogadores em mandarim, tendo em vista que o clássico vai ser transmitido na China, o Flamengo tentando aproximar o seu torcedor do outro lado do mundo aqui com o nosso Mengão. Uma ação de marketing muito importante que está aí, o Flamengo buscando cada vez mais explorar o mercado lá de fora, internacional e agora o mercado chinês. Vai usar também, além do nome, vai ter um patch aqui nas mangas da camisa do manto e o zão humano do boi, que é no calendário chinês, ele é muito importante. A ideia do Flamengo é aumentar sua presença nas redes sociais chinesas. Segundo o Flamengo, os perfis rubro-negros atualmente têm 700 mil seguidores nas plataformas locais. Gustavo Oliveira falou o seguinte sobre essa ação. Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing do Flamengo, falou o seguinte sobre essa ação de marketing. Estamos trabalhando muito para estabelecer a presença da nossa marca e gerar novas receitas em um dos mercados mais importantes para o futuro do futebol. Nossa visão é construir uma relação com os torcedores e as empresas chinesas que nenhum outro time da América Latina possui, reforçando a importância da marca Flamengo no futebol mundial. Muito importante, então, essa ação de marketing vai ficar o manto. O Flamengo vai jogar com o manto branco amanhã. Vai ficar muito maneiro e é muito importante todas essas ações de marketing. Vamos falar, então, agora sobre um pedido, um documento que o Flamengo levou até a CBF já pensando na temporada 2022, pensando nos problemas lá na frente, inclusive problemas que o Flamengo passou na temporada de 2021. O Flamengo, então, sugere a suspensão de jogos durante as datas FIFA de 2022 através desse documento. Tem algumas coisas importantes para a gente poder falar aqui com vocês sobre esse documento, porque a diretoria também pede que clubes tenham o direito de alterar datas de suas partidas em caso de convocações de jogadores. O Flamengo, que foi o clube que mais sofreu com convocações, que mais está sofrendo com o problema de desfalques por conta de convocações no ano de 2021. Então, o Flamengo foi à CBF nessa sexta-feira, entregou um documento com 25 sugestões para o regulamento geral de competições da temporada de 2022. Entre as solicitações está a de suspender partidas de competições nacionais durante os períodos de data FIFA, além do direito dos clubes de alterar as datas de seus jogos em caso de convocações de atletas. A diretoria também sugere que, em caso que um clube ou com um jogador convocado não consiga adiar os seus jogos, fique estabelecido que ele não é obrigado a ceder seus atletas para as seleções. É mais ou menos o que acontece lá na Europa. Além do tema de convocações, o Flamengo também, dentro dessas 25 solicitações, sugeriu aumento de limites de clubes pelos quais o jogador pode atuar na temporada. Atualmente, vocês sabem, só pode atuar por dois clubes na temporada. E também, importante, uma situação que aconteceu recentemente com o Flamengo, o Flamengo solicitou que os áudios da cabine do árbitro de vídeo sejam divulgados juntamente com as súmulas da partida. Então, essas são as solicitações que o Flamengo pede para 2022, na alteração do regulamento de competições da CBF, para a próxima temporada. Vocês acham que tudo isso é possível acontecer, que o Flamengo vai obter sucesso na sua resposta da CBF? Comenta aqui embaixo no vídeo e participem com o seu comentário, porque é muito importante, importante também, essas solicitações que o Flamengo fez. Vamos aguardar, vamos ver o que a CBF vai falar sobre isso, vamos ver que o Flamengo vai obter sucesso nas suas solicitações. De hoje foi isso, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui. Ficou até o final do vídeo? Comenta aqui embaixo, falando que vocês ficaram até o final do vídeo. Comenta também sobre todos os assuntos que nós trouxemos aqui nesse vídeo para vocês, porque o seu comentário é muito importante para a gente. Não deixe também de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante. Aciona também o sino da notificação. compartilha o nosso vídeo para mais pessoas tomarem conhecimento e, claro, aquele like que ajuda muito. Saudações, rubro-negras.